No meu ponto de vista crítico, a responsabilidade dessa toda sujeira na praia deveria cair sobre os fabricantes destas bebidas alcoólicas. Imagina só o tempo que a Coca-Cola vendia em garafas, refresco em garafas. Nunca se viu uma garafa na praia. Por quê? Porque a pessoa tinha que guardar para poder comprar uma outra garafa. Então, acho que deveríamos usar o mesmo mecanismo para as bebidas alcoólicas.